Um avião da companhia aérea Air India Express partiu-se literalmente em duas partes na sequência de um acidente durante a aterragem no aeroporto de Kalipur, em Calcutta, estado de Kerala. Há registro de pelo menos 16 mortos e de mais de uma centena de feridos. O Boeing 737 transportava 191 passageiros a bordo. Entre as vítimas mortais encontra-se um piloto. De acordo com fontes citadas pela imprensa local, um segundo piloto também estará morto. As causas do acidente que ocorreu debaixo de uma forte tempestade estão a ser investigadas. O aparelho terá, ao que tudo indica, ultrapassado a pista de aterragem acabando por cair num barranco. Tinha partido do Dubai para repatriar vários passageiros retidos por causa do coronavírus.